Um jubileu de ouro que reuniu gerações de profissionais, alunos, médicos residentes e professores do departamento de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A comemoração dos 50 anos, realizada em maio, teve placa comemorativa, encontros e muitas recordações. O professor William Belangeiro resgatou fotos e memórias do grupo. Criado em 1967 por Alvarenga Rossi, ainda na Santa Casa de Campinas, o departamento veio para o campus de Barão Geraldo em 1985. Sérgio Piedade, também professor, enfatizou a ação pioneira do Dote, como é conhecido, na formação acadêmica dos seus alunos, ao implementar na década de 80 a residência médica com duração mínima de 3 anos. Vendo a necessidade de ampliar esse tempo de ensino, vamos dizer assim, decidiu estabelecer uma residência em 3 anos. Essa empreitada do departamento de ortopedia foi muito importante e o sucesso desse projeto fez com que a sociedade brasileira de ortopedia passasse a adotar a residência em 3 anos, que hoje é uma realidade para todos os serviços de ortopedia do país. Ele também comenta os desafios da área. O novo desafio é o aumento da expectativa de vida para a ortopedia em geral. Então, hoje nós temos um paciente que tem uma demanda física muito mais importante, não só o jovem, mas o idoso também. E essa realidade faz com que as abordagens sejam distintas. Ao mesmo tempo, tecnologia é uma necessidade. As dificuldades que o país enfrenta são outros desafios que vêm a fazer com que o departamento se organize e procure, da melhor forma, estabelecer medidas para que esse atendimento, a assistência e o ensino continuem mantendo o padrão de excelência que a Unicamp tem. A conexão entre o DOT e o Hospital de Clínicas também foi destaque no evento. Hoje, no âmbito assistencial, mais de 2 mil pacientes são atendidos mensalmente em tratamentos clínicos e cirúrgicos especializados. Nós temos lá hoje 20 e tantos residentes, são 7 residentes por ano, estão fazendo especialização também. Então, existe uma relação muito forte, muito intensa. O departamento de ortopedia, em termos de assistência no hospital, é um dos mais ativos, um dos que mais realiza atividade, principalmente na área cirúrgica. Se você pegar o centro cirúrgico eletivo, por exemplo, em torno de 20% das cirurgias eletivas são realizadas pela ortopedia. Então, a ortopedia realiza mais de mil cirurgias por ano no HC. E a grande maioria dessas cirurgias são cirurgias complexas. São fraturas, próteses de joelho, próteses de quadril, cirurgia de tumor, cirurgia de coluna extremamente complexas. Então, uma variedade muito grande de cirurgias. E aquela cirurgia que outros hospitais da região normalmente não têm condições de atender. E vem tudo para cá. Tudo isso em sinergia com o avanço tecnológico. Todos os implantes que nós utilizamos, eles são de ligas metálicas especiais, que vieram sendo desenvolvidas nos últimos anos. Então, em toda a área da ortopedia, da traumatologia, muito é usado disso. Então, a tecnologia veio trazer um salto fantástico e essa pesquisa está sempre junto, né? O desenvolvimento, a pesquisa e a aplicação. Hoje formado por 7 docentes e 20 médicos assistentes, o DOT contempla áreas como traumatologia ortopédica, oncologia, laboratório da marcha, ortopedia pediátrica, medicina do exercício e esporte. O profissional formado pelo Departamento de Ortopedia da Unicamp, a gente considera que é um profissional completo. Porque ele tem todas as áreas e sub-áreas dentro da especialidade e tem uma formação também de valores éticos, de valores morais, muito bem adequada para exercer a medicina e para exercer a ortopedia. E a gente concebeu o evento como realmente um resgate da história. Eu acho que quando a gente tem uma história muito rica, é importante ela ser resgatada para as pessoas atuais que ocupam o departamento, sejam eles alunos, médicos residentes, pós-graduandos, funcionários e docentes, se mirarem também nos exemplos que vieram anteriormente. É sempre uma alegria poder participar de uma celebração de 50 anos, de um departamento muito importante, fundamental para a área de saúde e é sempre bom festejar, agradecer as pessoas que construíram o departamento e continuar com a vista para o futuro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.